Esse casal de tatu canastra foram pegos no flagra, quando estavam acasalando no meio dessa estrada de barro. E um fato interessante é que esse registro é quase que inédito no reino animal. Isso é muito difícil de ver na vida real quanto em vídeo. Isso porque não há registro mesmo de tatus canastras acasalando. Eu acho que esse vídeo é o único aqui da internet. E se você acompanha nosso canal, já sabe que o tatu é o animal que tem o maior membro do reino animal em relação ao seu tamanho. São incríveis 35 centímetros de comprimento. Uma verdadeira endoscopia em sua parceira. Esse tatu do vídeo também se trata da maior espécie vivente hoje. E o seu tamanho pode chegar a 1,5 metros de comprimento e pesar mais de 50 quilos. Ele é bem parecido com o tatu peba, mas diferencia no tamanho que chega a ser 3 vezes maior que um peba. E também é caracterizado pelas unhas extremamente grandes, podendo medir até 22 centímetros. E o seu casco é maleável e ainda possui de 80 a 100 dentes, que é mais do que qualquer outro mamífero terrestre. E o seu casco é maleável e ainda possui de 80 a 100 dentes, que é mais do que qualquer outro mamífero terrestre.